Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A história, acho que muitas de vocês devem conhecer, porque quem não conhece também, é só entrar naquela porra ali, o QR Code, e vai conseguir ter alguma informação. Eu vou passar um videozinho, de dois minutos e pouco, para quem não conhece a história, porque aí resume a história. E nós vamos falar hoje sobre aquilo, empreendedor antifrágil. E na minha história tem um pedaço que as pessoas vivem perguntando, como é que fez depois que você devia 16 ou 20 milhões? E eu sempre digo, olha, aí os negócios cresceram, e as pessoas sempre me perguntam, mas como é que você conseguiu? Então hoje nós vamos falar, vamos usar esse tempo de 15 minutos que vai sobrar, para nós falarmos de como é que sai de uma situação de fragilidade no empreendedorismo. Ok? Pode tocar? O lixo antigamente era mais rico, jogava-se muita coisa no lixo, né? Ia no lixão, juntava as coisas recicladas, e a gente vendia para um depósito maior. Já tinha um negócio. Ah, mas eu ganhava muito dinheiro. Punho dinheiro na latinha, enterrava o dinheiro. Quando eu tinha 9 anos. Um belo dia, cheguei da escola, para minha surpresa, tinham vendido o terreno. Já tinham máquinas, limparam o terreno, e junto com a empresa foi o dinheiro. E eu quebei pela primeira vez. Aí veio uma ideia. Nós fizemos um campo de futebol oficial, compramos a trabe, mandamos a costureira fazer dois jogos de camisa, e a gente cobrava para jogar. E eu não tive problema. Eu fiquei com o dinheiro. Quem teve problema foi meu pai. Para salvar meu pai, eu quebrei de novo. Arrumei um emprego de oficilóico. Eu saía de casa cantando, e voltava cantando. Aí eu falei para o Geraldo, para de ir lá no prefeito do Dallá, fica 48 horas dentro da sua firma. Se daqui 10 anos, 20 anos, você não puder comprar o prefeito do Dallá, não é só, só pode ser. Eu peguei, comprei uma Kombi e dei para o meu irmão trabalhar. E um belo dia de manhã, nós já tínhamos 5 caminhões. Os caminhões foram sair de manhã e bateram todos. Nós quebramos de novo. O que vamos fazer agora? Então, vamos apresentar. Ele tem uma determinação, e quando ele quer, nada, 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 tira ele do foco. Fiz parceria com estrangeiros, eles resolveram ir embora, nós ficamos na mão, errei na estratégia, quebrei pela quarta vez. Só que dessa vez, a conta era maior, eu devia 16 bilhões de reais. Os negócios cresceram, prosperaram. Eu vi o Geraldinho muito pobre, pobre, muito rico, perder tudo, voltar a ficar rico, etc, etc. E a coisa mais interessante, ele não muda. Hoje eu tenho uma empresa de reciclagem automotiva, que cresce no mínimo 30% ao ano. E se por acaso tiver uma pedra no caminho, ela vai servir de degrau, porque eu vou crescer de novo, fazendo outra coisa. A minha filha costuma dizer que eu sou irritantemente feliz. Enquanto houver vida humana e alimentação, tem caminhão. E tem JR para poder dar manutenção. Bora lá. Sobraram 16 minutos, nós vamos falar em 16 minutos, um pedaço daquele vídeo. É quando se fala... Só que dessa vez a conta era maior, eu devia 16 milhões de reais. Na realidade, 16 milhões de reais eu devia ir em um banco. Então, não dá para contar o que não é oficial. Fora os restos oficiais. Gente, eu vou falar um pouquinho dessa coisa do empreendedor antifrágil, mas quando eu falo de empreendedorismo, eu estou falando de empreender a vida. Não é abrir um CNPJ, não é ter uma empresa. Cara, não é empresa que faz pessoas. São pessoas que fazem empresa. Então, eu vou falar de pessoas, de valores. A minha primeira blindagem começou com oito anos de idade. Ali começou o meu antifrágil. Nós temos essa resiliência, nós temos esse poder, nós temos a capacidade de nos blindar, de nos proteger e tocar daqui para frente. Não importa o que você fez ontem ou hoje o que você está fazendo. Não importa para onde você quer chegar, para onde você quer ir daqui para frente. É possível você... é comportamento, tá? Empreender é comportamento, é um jeito de pensar. Quando você acredita e tem atitudes condizentes com aquilo que você acredita e você dá o primeiro passo. Minha blindagem começou quando eu tinha sete anos e meia de idade. Porque a minha vida era bela e eu já tinha aprendido valores e minha mãe já tinha ensinado tudo o que tinha direito. Eu já tinha uma personalidade muito boa, era feliz da vida, morava num barraco de chão batido, não era um problema. Porque minha mãe dizia que não era um problema. Ali começa a blindagem. Eu ser pobre não era um problema. Ser negro é um privilégio. Eu já aprendi isso com a minha mãe quando eu tinha menos de seis anos de idade. E eu aprendi a agradecer. Então nunca foi um problema. Eu dividia a comida que a minha mãe pegava da feira com os vizinhos para aprender que dependendo da condição social eu podia ajudar o próximo. Então nada era um problema. Eu jogava bola no bairro, no bairro, na favela, com todo quanto é tipo de amigo. E não tinha essa se o cara era filho A, filho B, se a opção sexual dele era A ou B, se ele era menino, menino. Se ele era filho de alguém, não importa. E se ele era gordinho, a gente põe ele no gol, mas ele jogava. Era isso. Cara, não tinha esse papo. Eu aprendi ali a conviver com os diferentes, com as diferenças. As pessoas são boas, elas só são diferentes. E tudo isso partiu de uma gigante, que vocês empreendedores, quando eu falo empreendedorismo de vida, significa o seguinte, ser empreendedor não é ter CNPJ, não é abrir startup, não é montar uma empresa. Ser empreendedor é você mudar o comportamento e ser empreendedor onde você está. É um equívoco quando as pessoas ouvem os influenciadores e falam, pô, sai do lugar, abre seu negócio, não trabalha para ninguém, não vai trabalhar para você. Cara, para. Não é isso. Vida real. Trabalha de empreendedor onde você está. Empreendedorismo não é abrir empresa. Empreendedorismo é mudança de comportamento, é quando você resolve ser empreendedor. Está no lugar empregado, fica lá, vai treinar ser empreendedor lá, tenha gratidão que você tem para onde ir e comece a empreender. A minha blindagem começou lá atrás. Eu tinha sete anos e meio, um belo dia eu levando de manhã, não achei a minha mãe, meu pai falou, mamãe não volta para casa. O que foi? Minha mãe morreu. Eu tinha sete anos e meio. Falei, como assim morreu? Mãe não morre? Minha mãe não morre. Não, morreu. Pai, mãe não morre? Morre. Me levou no hospital, pus a mão da minha mãe geladinha. Falei para o senhor que a minha mãe não estava morta, minha mãe está aqui. Mas a minha mãe está morta. Não, ela só está com frio. Comecei a chorar, a enfermeira pegou um cobertor, cobriu a minha mãe, cobriu a cabeça, eu mandei descobrir a cabeça para ela respirar. Para ir esperando que ela ficasse quentinha para eu levar ela para casa. Eu fui para casa e fiquei esperando. Um dia, dois dias, minha mãe não ficou quentinha e não voltou para casa. Meu pai falou, sua mãe morreu. Gente, ali começa descobrir a força que nós temos dentro de nós, a resiliência. Isso que eu chamo de antifrágil. A fragilidade é possível você controlar. Quem nasceu primeiro fomos nós, depois vieram os problemas. Então eles são menores que nós. Você não tem que ser frágil, tem que ser forte. Cara, quais são os seus valores? O que é mais importante para você? Para mim, o mais importante era a minha mãe. E eu perdi. Não tinha como recuperar. Mas eu entendi. A minha mãe fazia a gente pôr o joelhinho no chão e agradecer o privilégio de mais um dia. Com aquilo, eu empreendi que o tempo acaba. E que o tempo dela acabou. E que o meu tempo ia valer mais. E eu me blindei com oito anos de idade. Ali está a minha blindagem como pessoa. Primeiro você cresce como pessoa. Primeiro você empreende a vida. Primeiro você aprende a lidar com os diferentes, com as diferenças. Primeiro você aprende a reconhecer os donos do mundo. Começando pela sua mãe. Você fala de tecnologia, de inovação, de robotização, de armazenamento na nuvem. Você já experimentou pegar essa máquina de tecnologia, pegar esse celular, escrever uma frase e eu te amo para a mãe? Quanto tempo você não faz isso? Isso chama-se emocional. Tecnologia usada em função da emoção. Nós somos emocionais. As pessoas falam que a máquina vai substituir o homem. Que porra é essa? A máquina fica ultrapassada a cada dois anos e nós continuamos aqui com mais vivência, com mais experiência, com mais aprendizado. Então se blinda. Você não é frágil, você está frágil. Se fortaleça. Eu comia no lixão e não tinha problema, eu estava blindado. As pessoas perguntam se eu não tenho trauma. Eu tenho trauma porra nenhuma. Pensa no negão forte. Eu tenho anticorpos. Então, assim, você... Gente, e a trajetória continuou. Eu continuei fazendo tudo o que tinha que fazer. E é sempre... Eu fui arrumar emprego cedo com oito anos, depois fui trabalhando no lixão com nove até os onze. Depois arrumei um trabalho empreendendo no CNPJ do outro com doze para treze. Lá eu cresci de um salário mínimo até oitenta e um salário mínimo de ofice boy como diretor. Blindado. Antifrágil. Diziam que meus patrões eram racistas. Judeus, racistas. Mentira. Eu já estava blindado. Eu não acreditei. E esses caras me educaram profissionalmente. Eu fui educado profissionalmente por judeus. Que diziam que não iam me aceitar. E esses caras são meus mentores até hoje. Onde é que começa a sua mentoria? Na sua casa. Com a sua mãe. Gente, pensa na força da mulher. Como é que você faz network? Eu faço network dentro da minha casa. Eu levanto de manhã, pego um café e levo para a mulher na cama. Sabe como é que chama isso? Não é romantismo, não. Isso chama-se network. Olha. Network começa dentro de casa. Você precisa aprender, ter habilidade para conquistar aqueles que você acha que é seu. Ali começa a comunicação, a conexão com as pessoas. Ali começa o coração com o coração. Ali você começa a se fortalecer. Dá bom dia. Cara, quem você pensa que é? Eu dou bom dia para o poste. Porque assim não tem erro. Eu dou bom dia para o mendigo, para o andarilho, para o porteiro. Cresça como pessoa. Bata metas de crescimento. O resto a máquina vai fazer. Profissão do futuro. Ser um grande ser humano. O resto a máquina faz. Quando eu cheguei, cresci, foi ajudando um, ajudando o outro. Formou a empresa. A empresa cresceu. Aí eu fico me achando. Você com dinheiro faz um monte de merda. Compra empresa, vende empresa. Aquela empresa, quero comprar outra empresa. Fui comprando empresa até a empresa me comprar. Eu quebrei. Mas eu quebrei para arrebentar. Eu já tinha quebrado outras vezes, mas era menos. Como é que sai do lugar? Como é que sai dos 16 milhões de um banco só? Começa de novo. Onde é que você foi? Ninguém desapende de andar de bicicleta. Eu fui lá, sentei no meu banquinho, fui para a área que faz a desmontagem veicular. Nós temos a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Nós desmontamos um ônibus e um caminhão a cada três horas. Eu sentei lá onde desmonta os carros. Com a equipe, sem poder pagar os caras. Junto com eles, eu fui ajudar de novo. como se fosse o primeiro dia. Eu comecei de novo. Chegavam os oficiais de justiça para poder penhorar, para bloquear. Eu estava lá sentado. O cara ficava até intimidado e deixava o bloqueio para o dia seguinte. Chegavam os fiscais e os fiscais diziam assim, nós viemos te fiscalizar. Eu falei, você quer um suco de laranja? O cara falou assim, mas suco? Não, senhor. Nós estamos falando sério. Nós viemos te fiscalizar. O senhor está rindo. Eu falei para ele, se eu chorar, você vai embora? Ele falou assim, não, infelizmente. Nós vamos ficar aqui 60 dias. Eu falei assim, então, bem-vindo ao clube. Está tudo certo. Esses caras ficaram lá. Esses caras passaram a ser, uma semana depois que relaxaram, gente, quando você quiser conquistar um cliente, não conquiste cliente. Não importa a sua atividade. Se ela é no seu CNPJ, se ela é no CNPJ do outro, aprenda a conquistar as pessoas. Do jeito que você conquista uma criança. As pessoas são boas. Elas só são diferentes. E toda pessoa continua tendo essa criança dentro dela. Como é que você conquista uma criança? Você se aproxima e sorri. Sorri de novo, de novo. Se você estiver sendo de verdade, não estiver sorrindo para fazer média com a mãe da criança, ela sorri para você. Se você estiver dando caô só para fazer média, ela vai mostrar a língua para você. Mas sorria. Essa criança está no adulto, que cresceu e ficou bobo. Mas a hora que você sorri, ele se abre. Segundo, terceiro, quarto sorriso. Nem que seja para achar que você é idiota, ele sorri para você. A hora que ele sorri, está feita a conexão. Eu fazia essa conexão com o fiscal, com a minha equipe. A minha equipe eu pagava picadinho. Entrava o dinheiro. Qual que é a prioridade? Pagar o time. Ninguém faz nada sozinho. Você precisa do time. São pessoas que mantêm o CNPJ em pé. Eu pagava primeiro o time. Depois do time, a luz. Chegavam para cortar a luz. O que eu fazia com o cara da eletropólo? Eu dava um sorriso. E ele ficava esperando lá estacionado até eu ir lá pagar a luz, parcelar e voltar. E assim nós continuamos. Primeiro eu chegar. Sete horas da manhã eu estava lá. Chegavam os cobradores. Eu encarava um por um. E explicava, olha, eu preciso, eu tenho um dinheirinho hoje, eu preciso comprar um caminhão. Deste caminhão eu faço mais peça, eu te dou um pedacinho, se você esperar. Ah, eu não posso esperar. Então esse aqui eu ponho no fim da fila. Agora vem o outro. Medidas judiciais. Olha, você pode abrir concordata. Então vamos tentar pagar todo mundo. Vende patrimônio, torra uma coisa, torra outra, eu tinha muito patrimônio. Hora que não tinha mais o que torrar, concordata. Parcelado. E aí você continua no relacionamento, não subestimando, vai nos bancos, negocia, parcela e você vai trabalhar de manhã. Só que todo mundo ia conferir o que você está fazendo. Só que todo mundo me achava lá antes das sete da manhã. E todo mundo me achava lá depois das oito da noite. Aí o cara relaxa e fala, ah, esse cara vai subir de novo. Aí começa o cara, não, eu vou esperar. Eu vou esperar. Vem o banco e fala, eu vou te esperar, daqui seis meses eu te dou uma carente e parcelo. Ok. E aí ponto a ponto, e você levantando a equipe, autoestima, as pessoas precisam acreditar, você precisa ser o exemplo. Levanta a cabeça, acredita, ninguém desaprende de andar de bicicleta, você já andou uma vez, levanta de novo. Anda de novo, põe as rodinhas de volta, o que faz você cair da bicicleta é a vaidade. Porque alguém fica olhando e você manda tirar a rodinha. Depois você manda tirar a mão, depois você manda tirar o pé. Depois tem uma curva, você tira os dentes. Cara, vaidade não. Controla a vaidade. A vaidade é uma fraqueza que nós temos. Mas nós somos antifrágeis. Nós podemos controlar isso. E aí você usa a humildade, o relacionamento, a conexão verdadeira com as pessoas, o coração com o coração, o sorriso. E aí você percebe que você só deve dinheiro. Você não perdeu essa referência de valores. Eu nunca perdi meus valores. Eu levantava de manhã e fazia o mesmo exercício que eu fazia no meu barraco. Põe o joelhinho no chão, agradece o privilégio de mais um dia. O que eu precisava para me erguer, para levantar, para começar de novo e pagar a primeira parcela quando ela começasse a vencer? O dia. Quando o dia começar, você agradece o dia. Você só morre uma vez. Mas todos os dias você tem a vida. Mas quando chega o dia da morte, não tem plano B, não tem segunda chance, não tem replay, não dá para voltar a fita e a porra do seu tempo vai acabar. Então agradece. E aprenda a referência de valores. Meus valores começaram numa mulher. Gente, presta atenção na mulher se você quer fazer negócio. A dona da porra, quem manda na porra toda é a mulher. Eu estou falando de ganhar dinheiro, gente. Do mesmo jeito que eu faço network de manhã é para sair bem de casa. Essa mulher já sai torcendo para eu ser o melhor dia da minha vida. A hora que eu chego na empresa, 62% do meu quadro é mulher. A hora que eu chego na empresa, eu dou os valores a essas gigantes. Dizem que a mulher lá atrás tinha sexo frágil. Primeiro diz que tinha sexto sentido. Mentira. Mulher tem 200 sentidos. Por que diziam que era seis? Para ela se sentir menor. Dizem que a mulher tem que poderar para andar do lado. É porque algum cara inteligente já percebeu que ela está quilômetros na frente, quer trazer de volta. Nós somos inferiores. A mulher é a criadora depois da luz divina, depois da criatura espiritual que é Deus. Vem a mulher, você é criatura, você é menor. Relaxa e aceita logo que dói menos e você cresce como pessoa. Continuando no dinheiro. Quando você for fazer um contrato, faça o contrato com o cara e conquiste o cara, não o cliente, conquiste a pessoa. O cliente você pede quando a porra do concorrente dá a porra de um chaveiro da China. Conquista a pessoa. Quando você conquista a pessoa, você conquista a criança que está nela. Essas crianças conversam e levam para casa. Quando chega em casa, tem uma dona em casa que é a mulher. Ele vai comentar, porque toda criança comenta em casa um amiguinho novo. Quando chegar em casa, ele vai comentar, se a mulher fizer biquinho, você se fodeu, você perdeu o contrato. Se ela sorrir e falar, gostei desse seu amigo, você ganhou o contrato. A mulher influencia, ah, mas o meu negócio é feito com outra mulher, com outra mulher. Ela também é influenciada por uma mulher. Então, preste atenção e aprenda a dar o valor correto. As pessoas falam que a mulher é sexo frágil. Sexo frágil? Dois pontos. Primeiro, tenta ter um bebê. Você vai se foder. Agora, se você quer se foder mais ainda, deita com a mulher e vai fazer sexo. Ela levanta, cuida dos filhos, cuida do café, volta toda bonita e fogosa e você não consegue nem começar a segunda. Nós somos frágeis. Quem manda na porra é a mulher. Eu tenho um amigo que fala para mim assim, tudo ela é melhor. E a coisa vai dizer, mas o fino não é bem assim. E eu falo, cara, aceita logo que dói menos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ah, ainda tem dois minutos. Ó, dá um exemplo para vocês. Levanta a mão um homem que a mulher não manda. Ué? Nenhum? É eu levantar a mão? Você acha? Você acha que o negão desse tamanho não tem a porrinha da mulher desse tamanho que manda? Cara, que bom. Já vi que aqui tem um bando de gente inteligente. É o seguinte, outro dia eu fui em um evento e falei para o cara, levanta, um cara só levantou, mas ele já respondeu na hora. É que o meio é um namorado. Eu falei, ah, tudo bem. Viva as diferenças, tudo certo. Então, gente, eu queria falar sobre isso, sobre fragilidade. Se vocês vão pegar aquele QR Code e entrar na minha página, vocês vão ver muita coisa sobre as quebradas. Mas eu resolvi fazer agora um papinho de vez em quando. Hoje o tempo é curto, já está acabando. Para vocês entenderem que é possível, você precisa acreditar em você. Deus que bate aqui é o mesmo Deus que bate aí. Deus não sacaneia ninguém. O que você está vendo no seu caminho não é uma pedra, é um degrau, é para subir, porra. Você nasceu, o problema era nascer, ali Deus te ajudou. Quando você nasceu, quando você foi concebido, você disputou vaga com 70, tem gente que pensa em desistir. Quando você pensar em desistir, pensa nisso. Quando você nasceu, você tirou a vaga de quase 70 milhões de pessoas. Porque nós nascemos, disputamos a vaga com 70 milhões de espermatozóides. Para você ser fecundado, 70 milhões de espermatozóides foi desclassificado. E como é que você conseguiu? Porque você acha que você é mais esperto? Não é não. Você conseguiu porque era a sua vez. Ali Deus te ajudou. Te deu espiritualidade. E você nasceu. Gente, a melhor ajuda que Deus podia te dar, Ele já te deu. Foi quando você nasceu. Porque se nessa hora Ele não te ajuda, você ia ser só aquela porrinha que não deu certo. Você conseguiu. Bom, olha, o tempo é curto, eu prometi para o meu amigo que eu parava, zerou, e a minha mulher fica copiando porque o Jordão é amigo dela, eu fico, para ganhar beijinho eu vou parar no tempo, tá bom? Olha, eu queria que você dê o seguinte, antifrágil, acredita. E acredita de novo. E vai de novo. Seja patriota, seja brasileira, acredita no Brasil, acredita no cara que está do lado, do seu lado tem uma obra de arte. Quando você olhar para as pessoas, preste atenção na pessoa, é obra de arte feita por um artista que fez todos nós. É o artista que fez aqui, é o artista que fez ali. Como é que você olha do lado e vê um defeito? É a obra. Não está pronta, não está acabada. Então aprenda a conviver com os diferentes, com as diferenças, aprenda a conviver com a obra de arte que está do seu lado. Ninguém faz nada sozinho, você precisa das pessoas, o time. E aprenda a conviver com essas pessoas e você vai ver como é que é fácil bater metas, mas é metas de crescimento humano. Levanta de manhã e agradece o privilégio de mais um dia, um sorriso a mais, um abraço a mais, um carinho, uma conexão, um network de coração. E você vai ver que as outras metas e o empreendedorismo da vida fica pequeno, perto do grande gigante do Deus que está dentro de cada um de nós. Que Deus abençoe. Obrigado, obrigado, Inscreva-se, inscreva-se,